Bate Bola, oferecimento, Correios, patrocinador oficial do Tênis do Brasil, ASICS, Sound Mind, Sound Body. Estamos começando mais um Bate Bola e no programa de hoje, Julinho Silva fala sobre a sua aposentadoria. Eu volto já! O programa de hoje vai falar sobre a aposentadoria do tenista Julinho Silva. Ele segue o caminho de Marcos Daniel, Flávio Sareta, outros que também se transformaram em treinadores. José Nilton Alcim esteve conversando com ele em Santos e a gente traz essa matéria agora aqui no Bate Bola. Tênis Brasileiro vai perder nessa semana mais um de seus grandes nomes. Julio Silva encerra a carreira, primeiro em São Paulo, depois fazendo uma exibição em Araçatuba. Fiquei com a gente no Bate Bola, Julinho. Primeiro para explicar, né Julio, como deve ser duro para você tomar essa decisão, mas explicar para o pessoal por que você acaba agora encerrando 13 anos de carreira profissional. É difícil tomar uma decisão como esta, mesmo porque o tênis é minha vida. Tive muitas coisas positivas no meio do tênis, consegui conquistar várias coisas. O tênis me deu uma vida totalmente diferente, me deu uma experiência de vida melhor. Hoje estou parando no tênis, mas por falta de incentivo. Eu acho que hoje no Brasil tem algumas pessoas que patrocinam, só que porém não tem aquele incentivo que possa ter para ter um jogador profissional seguindo no circuito, com treinador e com tudo mais. E como hoje também, casado, com filho, esposa, eu fiquei dois, três meses sem jogar, não tinha torneio no Brasil para eu estar jogando. Aí acabei tomando essa decisão junto com a minha esposa, consegui receber uma proposta boa em Aracatuba para tomar conta de uma academia lá e estar viajando com alguns meninos para os torneios Futures. Então a gente achou a melhor opção para mim. A gente já contou aqui no Bate Bola, você já esteve aqui com a gente ao vivo, quando a gente fez o programa ao vivo, você já contou um pouquinho da sua história, que é uma história espetacular, né Julinho? Você praticamente começou, viu o tênis de primeira vez aos 13 anos e rapidamente conseguiu se transformar em um tênis profissional. Acho que isso é uma coisa extraordinária que tem que servir como exemplo até para essa nova geração. É legal, comecei de uma maneira diferente no tênis, comecei como boleiro, pegador de bola, não tinha expectativa nenhuma no meio do tênis. Aí de repente fui achando uma coisa interessante, o próprio professor começou a me incentivar, os alunos começaram a me dar uma força, aí de repente eu vi que ali tinha uma esperancia que eu podia mudar a minha vida. E graças a Deus deu certo, com muita luta, com muito trabalho, treinei muito para chegar onde eu cheguei, sei que não cheguei em lugar nenhum, mas onde eu cheguei, acho que pelo que eu fiz, acho que estou de parabéns. Como não chegou em lugar nenhum, agora vou discordar aqui de você, porque você foi 144 do mundo, é um ranking respeitabilista, você jogou dois grandes lãs, você tem títulos de grandes torneios, Fultz, Charles, você não fez qualquer um, acho que você fez uma carreira excepcional até por isso mesmo, você ter começado tarde, é muito difícil recuperar tempo no tênis, e depois pela sua dedicação, que acho que foi um grande exemplo, a garra, aliás, sempre foi a tua marca registrada. É, eu acho que, tanto é que, assim, quando eu comecei a jogar, comecei a aparecer no circuito, todo mundo ficava tirando sarro de mim, ah, só está o nome de Júlio Silva em todas as quadras, treinando, não sei o que, tal. Eu fazia isso com o maior prazer, porque quando eu estava em Jundiaí, eu tinha que pegar a bola e tinha que rebater. Então, a única oportunidade que eu tinha para treinar realmente, é quando eu estava nos torneios. Então, por isso que os caras me viam, eu estava na quadra treinando, estava na quadra treinando para recuperar o tempo perdido. Não foi vão tudo isso que eu fiz, né, e espero ter deixado alguma coisa para a molecada que está vindo aí, espero também poder passar, pessoal lá de Aracatuba, da academia Tênis Pro Aracatuba, que vai estar inaugurando aí na próxima semana. E o tênis mudou minha vida, quem sabe pode mudar de muitos meninos também. E fala aí da tua grande recordação, ou das tuas grandes recordações do tênis, você jogou dois grandes, como eu disse, você jogou Copa Davis, mas qual que são os seus grandes momentos, Juninho? Primeiro momento, eu tive a oportunidade de ter uma patrocínio da academia GTC em Guarulhos, onde eu tive uma semana espetacular com o Fernando Costa, que foi o meu primeiro challenge, que foi em Gramado. Eu joguei muito bem tênis, graças a ele também, que me preparou muito bem para esse torneio, e foi o meu primeiro torneio que eu ganhei, onde ninguém acreditava em mim. Gramado, quadra rápida. Quadra rápida, tudo diferente. Tudo que não deveria ser, né? Não deveria ser, fui lá e acabei ganhando o torneio. Então, acho que esse foi um momento bem legal, na minha carreira, foi o começo de tudo, onde eu vi que eu tinha esperança que podia chegar a ser, estar entre os 200 do mundo. Depois de jogar, acho que os grandes lãs, né? O jogador da russa, principalmente, tem sido emocionante. Aí, outro legal, um fator legal, que eu tive com o Emerson, né? Que ele estava com o meu treinador. Emerson Lima. É, a gente estava sem dinheiro, duro, né? Tendo que colocar três calças, três blusas para entrar no avião, para não pagar excesso de bagagem. E, dormindo, é, é, na estação de trem, porque não tinha condições de pagar o hotel. Cheguei em Roland Garros, passei o Qualy, é, ganhei rodada, não cheguei a ganhar rodada, mas estive ali próximo de ganhar rodada. Fiquei um pouco nervoso, né? Porque eu podia pegar o Nadal na segunda rodada. E eu acabei perdendo. Então, esse foi um momento muito, muito importante na minha vida. Estava com o Emerson, só eu e ele, a gente sabe o quanto a gente passou a dificuldade. Né? Muitas vezes, ali nos torneios da semana, eu almoçava, ele não, entendeu? Então, ficava, assim, uma coisa meio, meio restrita mesmo. Eu disse, você tem muita coisa para passar para frente, viu, Jorinha? Esse espírito aí não é qualquer um que tem, não. Aliás, por isso, quero saber de você, como é que você vai encarar agora essa carreira de técnico, né? Você já está, aliás, como orientando alguns garotos ali de Aracatuba, e como é que você pretende encarar agora do lado de fora? É duro ficar do lado de fora, né? É difícil, né? Fico nervoso igual quando eu estou jogando, porque... Mesmo fora da coda, eu quero ganhar, eu não quero perder, quero ganhar de qualquer jeito, né? Lógico que dentro da regra do tênis, eu vou querer ganhar, vou querer mostrar para os meninos como fazer para estar jogando legal, para treinar, para disciplina. Hoje eu estou com o Luiz Brito, de Aracatuba, e o Rodrigo Perri também, que é de lá. Então, eu vou manter o trabalho com eles, né? E quem sabe, futuramente, eles possam estar também nos challenges, jogando nos torneios, eu estar com eles também. O que você tenta passar para essa nova geração? Você já parou para pensar assim, por onde eu vou começar? O que é que eu vou colocar para eles que tem que ser feito? Em primeiro lugar, acho que disciplina, treinamento, né? Vai ter bastante treinamento, muita correria dentro de quadra. Estilo Júlio Silva. O tênis hoje, se não correr, está difícil, já começa a sair atrás, né? Ou você tem um belo drive, ou tem que começar a correr. Então, vai ter bastante movimentação, muita regularidade, né? Tem que ser inteligente para jogar, vou mostrar tudo isso aí, como se comportar com cada bola. Muitas vezes a bola está lá no fundo, então não tem necessidade de dar um pau lá do fundo. Joga a bola um pouco mais alta da rede e ganha espaço dentro da quadra. Então, tudo isso vai ter que ser trabalhado com os meninos. Muito bom. E quem quiser conhecer teu trabalho, quem quiser, de repente, integrar tua equipe, procura quem lá em Aracatuba? Então, pode me procurar mesmo, né? O pessoal tem o meu contato, né? Vou estar fazendo um trabalho lá, em Aracatuba. O nome da academia é Tênis Pro Aracatuba. Pode entrar em contato comigo, que é o meu e-mail é juliosilva__tennis.com Entrou em contato comigo, o trabalho está sendo feito. Eu já estou há um mês fazendo isso e também já temos o preparador físico fazer um trabalho com os meninos. E você está mudando com a família para Aracatuba? Já mudei, já estou morando lá há um mês. Poxa vida. E é cidade muito boa, fora o calor, é uma cidade muito boa, tranquila, barato de se viver. Estou gostando. E me diz uma coisa, e o seu filho está mais para Neymar ou mais para Guga? Eu vou jogar ele mais para o Neymar, viu? O Júlio é santista, fanático. Lógico. Vou ensinar ele também a jogar tênis. Ele já dá uns padeiros lá em casa, pega as coisas, começa a bater no armário, começa a bater na geladeira, fogão. Também dou a bola de futebol para ele também. Vou deixar ele escolher. Vou ensinar ele a jogar tênis, mas vou deixar ele escolher. Legal, Júlio. Obviamente, desejo muita sorte para você. Todo o seu empenho que você teve na quadra, agora do lado de fora, a gente tem certeza que vai ter muito sucesso na sua nova carreira. Muito obrigado. Espero que dê certo também como treinador. Nosso sonho era ter o tamanho do Brasil. E conseguimos. Hoje estamos em todos os municípios brasileiros. Mas a nossa vocação é ir mais longe. E estamos trabalhando para ser uma empresa do Brasil e do mundo. Avançamos com o país nas conquistas dos nossos campeões. E já estamos formando novas gerações de atletas. Gente que vai longe. Todos os dias chegamos a mais de 50 milhões de domicílios brasileiros. E vamos chegar mais longe. Com serviços inovadores para um país que mudou e vai mudar ainda mais. Nós somos os Correios. Há 350 anos. E a nossa história é ir mais longe. É aproximar o Brasil e os brasileiros dos seus sonhos. Correios. Soluções que aproximam. Depois aí do papo do José Nilton Alcim com o Julinho Silva. Julinho Silva que agora vai virar treinador. A exemplo aí também do Ricardo Melo, do Flávio Sareta. A gente torce muito para que o Julinho tenha aí uma ótima carreira como treinador. Junto com os seus garotos que ele está treinando lá em Araçatuba. Boa sorte para você, Julinho. Vamos então agora à pesquisa da semana. Antes, porém, já tem uma pesquisa nova no ar. E a pergunta é, quem está em pior momento no circuito masculino? Você tem aí cinco alternativas. David Nalbadian, Fernando Verdasco, Janko Tipsarevich, Tomás Melucci ou Vitor Troit. Ok? Faça o seu voto e você concorre a Prêmio Waze na semana que vem, na quinta-feira da semana que vem. Ok? Vai participando então. Por falar em Prêmio Waze, vamos ver então quem é que ganhou o prêmio dessa semana. Rodando aqui no computador e o vencedor foi Levi Souza Calegário de Vila Velha do Espírito Santo. Um grande abraço aí ao Levi. Obrigado pela audiência. E aí a produção vai entrar em contato com ele para saber o tamanho da camisa, enfim. Para pegar os dados dele para ele poder receber este Prêmio Waze. Isso aí. Ok. Feito isso, agora vamos aos resultados, né? Vamos aos resultados da pesquisa dessa semana que perguntou. Qual variação poderia ser mais usada por Belucci no Saibro? Olha aqui, ó. 51% achou menos força e mais primeiro saque. Já 21% votou em topspin mais alto. 15% acha que o Belucci deve usar o backhand com slice. 8% mais voleio. E 5% utilizar-se do dropshot. Vamos então aqui a participação dos nossos internautas que mandam os e-mails. Vamos ver aqui então. Tiago Ricardo Soares, 29 anos de idade, da cidade de Blumenau, Santa Catarina. Em Madrid, 2011, Belucci conseguia dar muito topspin. Não é à toa que dificultou muito o jogo de grandes jogadores. Já o Leonardo, de 15 anos, da cidade de São Roque, no interior de São Paulo, diz Belucci precisa pôr a cabeça no lugar, porque tênis ele tem e pode ganhar de qualquer um. Já o Paulo Mazoco, 32 anos de Cuiabá, diz o seguinte Belucci precisa trocar mais a bola. Ele quer definir muito rápido e se afoba. Sua paralela de esquerda é forte, precisa usá-la mais. O José Carlos Camargo Antunes, de Campinas, aqui próximo de São Paulo, diz o seguinte Belucci tem jogo para top 10. O que ele precisa é dosar sua força, trocar mais bola e arriscar menos. Já o William Almeida, de 56 anos, da cidade de São Paulo, capital, ele diz Belucci precisa de atitude, acreditar mais em si próprio. E encerrando, o Gabriel Coutinho, de 26 anos, de Uberlândia, Minas Gerais, diz, parabéns pelo programa, saudações de Minas Gerais. É isso aí, a gente também manda saudações para todo o Brasil, já que o Bate Bola está sendo assistido em todo o Brasil e até fora do país. Bom, ficamos por aqui. Terça-feira que vem tem mais programa para você. Não perca. Um grande abraço, bom final de semana e até lá. Bate Bola. Oferecimento. Correios. Patrocinador oficial do Tênis do Brasil. ASICS. Sound Mind. Sound Body.